Vocês já viram como é a passagem da emissora local para a nacional? E pra que serve atenção emissoras para o toque de 5 segundos? Olha, vamos assistir juntos agora como é a passagem da programação local para uma programação em rede nacional. É muito legal porque nós temos ali na tela várias afiliadas entregando para a matriz. Vejam só. Obrigado. Obrigado. Muito legal, né? Quero saber o seu comentário. Você sabia que era feito assim a entrega do local para o nacional? E o que eu falei lá no começo? Atenção emissoras para o toque de 5 segundos. Essa vinheta era justamente para chamar a atenção das afiliadas para ficarem preparadas, espertas, porque precisavam entregar o sinal para a nacional. Então, por isso, criou-se essa atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Atualmente, não é mais necessário como a gente viu aí no vídeo. Hoje tem uma tecnologia muito mais avançada. Nós temos outros tipos de comunicação que acaba facilitando ainda mais. Mas a vinheta ainda existe. E ela ainda existe por uma questão financeira. Porque o comercial da TV Globo consegue vender essa vinheta patrocinada a um anunciante. Então, vocês podem perceber. Atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Aí vai passando ali algum anunciante sempre com alguma propaganda. Atualmente, a única função dessa vinheta é realmente a venda dela, comercial. Não existe mais a necessidade de chamar a atenção das emissoras, porque a gente viu aí que ele consegue entregar da mesma forma. Tem mais, viu? Tem da Record também. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo. Tem outros programas. Quero saber o seu comentário. Gostaram aí?